Assim que soubemos da notificação da morte desse macaco, nós fizemos com que a nossa equipe fosse imediatamente ao local e fizesse a coleta desse animal para que fosse feita a necrópsia. Em todas as vezes que nós temos uma denúncia, uma notificação de um animal morto, é padrão das zoonoses imediatamente atender essa demanda e fazer tudo o que precisa ser feito. No caso desse animal, nós estamos fazendo a necrópsia, já terminando, nós vamos encaminhar o material para o IAL de São Paulo, onde vai ser feito o exame para ver se realmente esse macaco possa ter morrido por febre amarela ou por qualquer outra doença ou envenenamento, alguma coisa que possa ter levado esse animal a óbito.